Salve rapaziada, suave? Aqui é o Salve mais uma vez Vindo trazer um vídeo com a minha voz pra vocês Dessa vez é explicando aquele vídeo que vocês tanto pediram De como fazer um quickscope perfeito, sabe? Então, galera, primeiramente pra fazer um quickscope perfeito Vocês tem que, tipo, tá vendo a minha mira pretinha aqui, tá ligado? Então, com a WPA5, quando ela estiver aberta Vocês tem que, tipo, localizar o inimigo assim, tá ligado? Tá vendo que a mira tá pegando o inimigo todo, né? Então, assim fica mais fácil de vocês acertarem e não errar, tá ligado? Então, segundo passo É... tem que ser com coordenação, sabe? Primeiro mira, sabe? Primeiro mira Depois que mirar, você atira Depois que atirar, você troca de arma, sabe? Então, tem que ser assim, tudo com coordenação Primeiro faz o escope certo Deixa o inimigo no escope completo Aí Troca, entendeu? Mira, atira e troca É sempre assim É... não tem dificuldade em aprender isso Mas tem gente também que tem dificuldade Quando tiver andando, sabe? Tipo, pra acertar o inimigo Então, o que eu aconselho vocês a fazer é a mesma coisa Só que ter agilidade nos dedos, na verdade Pra puxar, sabe? Pra movimentar a câmera Tipo, eu tô aqui andando de boa Aí aparece o inimigo Aí, tipo, ele tá aqui Só que eu tô ali Você tem que puxar Puxar E acertar ele Entendeu? Sempre assim No ritmo certo Tem que puxar E acertar Não adianta ficar pulando Ou É... como alguns snipes fazem Eles atiram e sobem assim pra cima Isso é errado É... o... o mínimo que você pode fazer É... quando der o quickscope Você olha pra baixo Sabe? Porque ajuda você a se livrar Das balas do inimigo Entendeu? Mas não tem nenhuma dificuldade É só Mirar Atirar e trocar E... o scope Ligado no inimigo Tem que tá ligado no inimigo Se não tiver Você erra Ó Preste atenção Não tá ligado, entendeu? Então você vai errar Lógico Agora com ele ligado Você acerta facilmente Sabe? Ah sim Tem gente também que me pede pra ensinar flashscope Galera É... flashscope Não tem como ensinar Tá ligado? É... Vem de você mesmo Você tem que aprender É... Demora muito pra aprender Mas vocês conseguem É só treinar É... Até porque eu tô ruim também No flashscope É... faz tempo que Eu dei um E... é difícil Tá ligado? Tipo... tem que ser muito ágil Pra dar um flashscope Mas sobre o quickscope É isso aí galera É só ter prática Tá ligado? E jogar na calma Paciência Que é o mais importante De tudo Não joguem nervoso Porque Isso É horrível Você vai errar Muita Ali não vai acertar Nenhuma no inimigo Tá ligado? Tipo... Tem gente que joga assim Querendo matar o inimigo De qualquer jeito Tá ligado? É... Eu aconselho a vocês Não fazerem isso Porque vocês só vão se prejudicar E nunca vão crescer no jogo Então... Só pra relembrar Scope Ligado no inimigo Mira, atira e troca Tá bom? Sempre isso Assim E também Pra dar mais apoio Pra vocês Eu aconselho vocês Mirar Aí atira E troca pra secundária Ok? Ou então pra faca Mas que puxe a WP rapidamente Porque pode vir um outro Inimigo Dependendo do caso Que vocês estiverem Bom, eu costumo Sempre trocar pra secundária Sabe? Às vezes eu troco pra WP de novo Mas é só o costume mesmo Que é Quando eu dou o Flash Scope Sempre volta pra WP Mas é isso, galera E... Desculpem qualquer coisa Pela minha voz aí É porque eu tô doente Tô gripado Enfim É... Eu agradeço ao Surf aqui Por ter me ajudado E é isso aí, galera Vão praticando E pra vocês treinarem Treinem sempre No mata-mata Mesmo que vocês fiquem negativos Sei lá Tanto faz Mas treinem Ou então treinem Assim nas paredes também Tá ligado? Tipo Marca Ó, vocês marcam Como já tá marcado ali Isso Aí vocês vão fazer o que? Só vão ficar Atirando Tá ligado? Pra treinar Aí vocês vão pegar a manha Rapidão Vocês treinam no campo de tiro Também Que fica mais fácil Mas é isso aí, galera Nós estamos juntos Tchau Tchau Tchau